Foi má, não minto, falsa, ruim, uma por sempre Mas não consinto que ao pé de mim diga o mal dela Se foi brutal, não se perdoa, não é decente Dizer-se mal de uma pessoa que está ao fim Porque não quero, nem tolero, trazer de novo à cena Porque ainda me dói, não fui nada contigo Não, não tolero, não ser que tenhas pena De não ser como ela foi para meu maior castigo Tudo ruiu como um castelo feito de areia Deves ter brilho e não trazê-la à minha ideia Agora é tarde para censura Sabe-no bem que Deus te guarde Te desventuras e a nós também Porque não quero, nem tolero, trazer de novo à cena Que ainda me dói, não fui nada contigo Não, não tolero, não ser que tenhas pena De não ser como ela foi para meu maior castigo Não, não tolero, não ser que tenhas pena De não ser como ela foi para meu maior castigo